Mesmo Sabendo Mesmo Sabendo Que As Dores E As Lutas Vêm No Fim Da Noite A Alegria Vem Também No Começo A Gente Chora Mesmo Sabendo Que O Pranto Vai Cessar As Nossas Lágrimas Jesus Vai Enxugar Vai Chegar Nossa Vitória Mesmo Sabendo Que A Dor É Passageira Que As Nossas Dúvidas São Sempre Traiçoeiras E Nos Impedem De Enxergar O Fim Da Prova Mesmo Sabendo Confiando E Tendo Fé Sabendo Que Jesus Nos Manterá De Pé E Vai Nos Arrancar Da Prova Pois Todo Pranto Tem Seu Fim A Tempestade Passa Porque Jesus Com Todo Seu Amor Abraza O Coração Que Está Desesperado Sem Acreditar Pois Toda Noite De Tristeza Tem Seu Fim Posso Ouvir Jesus Dizendo Para Mim O Pranto Terminou É Hora De Cantar 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 Levante Sua Voz Comece A Cantar 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 O Choro Terminou É Hora De Cantar 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 A Noite Já Passou É Tempo De Cantar 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 O Inverno Terminou O Inverno Terminou É Tempo De Cantar Mesmo Sabendo Que A Dor É Passageira Que As Nossas Duvidas São Sempre Traiçoeiras E Nos Impedem De Enxergar O Fim Da Prova Mesmo Sabendo Confiando E Tendo Fé Sabendo Que Jesus Nos Manterá De Pé E Vai Nos Arrancar Da Prova Pois Todo Pronto Tem Seu Fim A Tempo Estar Em Paz Porque Jesus Contou Do Seu Amor Abraça O Coração Que Está Desesperado Sem Acreditar Pois Toda Noite De Tristeza Tem Seu Fim Posso Ouvir Jesus Dizendo Para Mim O Pronto Terminou É Hora De Cantar 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 O Inverno Terminou É Tempo De Cantar O Inverno Terminou É Tempo De Cantar O Inverno Terminou Cantar O Inverno Terminou É Tempo De Cantar O Inverno Terminou O Inverno Terminou É Tempo De Cantar O Inverno Terminou O Inverno Terminou